Mãe, vim ver essa daqui. Essa daqui, mãe, a senhora vai ter que... A senhora vai ter que ver aqui, mãe. Eu gosto dessas coisas. Olha o que a mulher falou aqui. Você gosta, mãe, de ver essas coisas? Gosto. Meu marido falou que deixa eu ficar com você. É brincadeira? Vixe. Ela falou que o marido deixa... Eu falo? Fala aí, mãe. Eu tô vendo que é corno. Ela quer, mãe? Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. O outro não é corno. Hã? É corno, ele? Ele não é corno, não. Ele tá deixando... Ele tá compartilhando. Dividindo? Ele tá dividindo. Então, ele é bom, amigo. É bom? Ele é meu amigo. Olha, ele falou aqui, ó. Meu marido falou que deixa eu ficar com você. O outro não consegue um homem desse, porque ele é bom companheiro. Bom companheiro, né, mãe? É. Ele não é corno, não. Não, é companheiro, amor. Mas, gente do céu, mano... Gente, ô, ô, minha linda, ele não é corno, não. Ele não é corno. Ele é meu amigo. Amigão, obrigadão, viu? Tamo junto. Você gosta de fazer pampan todos os dias. O que é pampan? Pampan, pampan. Deixa eu pensar. Meus amores, vocês que estão vendo esse vídeo aqui, fala pra mim o que é pampan. Você gosta... Ô, mãe, o que é pampan, mãe? É, você gosta de fazer pampan todos os dias. O que é pampan? Pampan. Ó, meninas, meus amores, responde pra mim aqui. O que é pampan? Se for pampan que tá pensando, eu gosto. Todos os dias. É lavando o prato. É... É o que é pampan, mãe? Pampan, ó. Todo dia, ó. Eu sou novo. Eita, rapaz. Pampan, pampan. Ô, pampan, 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 gente. Você vai fazer... Tem cada um comentário aqui que eu não vou nem responder, mano. É muitos comentários. Meu Deus, velho. Mãe, vem cá ver a coisa, mãe. Ó o que a mulher bota aqui, ó. Minha mãe quer fazer amor com você. E ela tem 60 anos. Viu o que ela falou aqui depois aqui? Que tinha 60 anos. É... Ó, mãe. Deixa vir o carro. Venha pra cá. Venha. 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 Será que aguenta, mãe? Aguenta. Aguenta. Será, rapaz? Ela tem 60 anos. Ela foi e falou... Tem outro comentário aqui que ela falou que a mãe dela tem 60 anos. A mesma pessoa. Será, rapaz? Olha, olha, olha. Mas, ó. As mulheres de 60, 50 anos... Tá dando um coro, um show, mãe. Nas novinhas de 20 anos, viu? Tá botando as novinhas pra trás. No bolso. Vem mesmo. É não, mãe? As coroas tá botando as novinhas no bolso. Tá ou não tá, mãe? Tá. É, Lué? É. Então, rapaz. Cadê sua mãe? Manda foto pra mim. Manda foto aí. Tome e vem ela. Vou tomar um cafezinho mais dela. Manda fotinha aí. Tira o pé. Tira o pé. Tira o pé. Vai. 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 Vamos dançar? Às vezes, quando a gente gosta de uma pessoa e essa pessoa nem liga pra gente... É ruim demais. Ê, bicha boa danada. Vai. As vezes ficou pensando por que tem que ser assim, gosta tanto de alguém que se quer lembrar de mim. É o viver sem viver, um negócio esquisito, a gente não vê beleza nesse mundo tão bonito. Toda estrada que eu conheço...